Recuperação de dados gratuita para vítimas do Rio Grande do Sul. Nós temos um projeto na UTI dos Dados anual de vítimas de desastres naturais que acontecem todo ano no nosso país. E dessa vez a proporção foi muito maior. Então vamos estender o nosso apoio não somente a pessoas e empresas, mas também os nossos parceiros de tecnologia, nossos alunos que precisem de algum apoio do nosso laboratório. Do nosso lado, iremos oferecer toda a nossa especialização, o nosso tempo, nossas ferramentas à disposição para auxiliar nessa reconstrução. Então, conte com todo o apoio da nossa equipe da UTI dos Dados, nesse momento muito difícil. E-mail projetos.com.br ou através do direct aqui do Instagram. Você pode entrar em contato conosco e relatar o seu caso.